Acabou agora a dinâmica de apontamento, que dinâmica longa, que falta faz uma mediação, né galera? Olha, eu decidi fazer esse vídeo assim mais intimista, com tudo apagado mesmo, TV desligada, que eu não aguento mais, tô bem cansado. Confesso que 5 horas de dinâmica é um erro pro público, é um erro, é um castigo pra gente. Gente que ficou distorcendo a dinâmica, o Lucas, a Kali e a Jaque acabaram transformando a situação toda em beijo, sabe? Eu não acho que essa é a proposta, tem que ser respeitado o que é proposto ali na dinâmica, né? A própria Raquel também, ela transformou ali as características da manipulação em algo positivo, ela foi a primeira ali talvez a começar a fazer isso. Fora os discursos longos, né? Agora, tem um destaque positivo também, a Kali, gente, Kali é um espetáculo, foi super divertido ver ela falando que a Record tem dinheiro pra quebrar copo, porque se não tivesse, botava copo de plástico lá nas festas, porque pra quem não sabe, ela quebra muitos copos a cada festa, ela deixa cair, ela bate e tal. E aí é sempre uma preocupação grande. Então assim, no geral, foi uma dinâmica muito arrastada, uma dinâmica longa, não precisava ter durado tanto tempo, né? A gente sabe que isso cansa o público. A dinâmica era boa, mas pra resolver isso, tinha que ter ou a mediação da Galisteu, ou até mesmo um cronômetro lá na tela, sabe? Pra impedir esse tipo de coisa. Na live das nove da manhã dessa segunda, no Bora Comentar, a gente vai falar mais sobre os principais pontos e falas dos participantes. Aqui é mais um panorama geral, tá? Eu gostei do que o Black fez, gostei do que o Black falou. A gente tem destaques ali também importantes em relação a Simeone, né? Em relação a outros participantes ali. Tem a sabonetada da Marcia Full, também foi muito feia, muita gente sabonetando ali, né? A Nádia também, mais uma vez em destaque, é como uma das pessoas que mais é citada ali na dinâmica também. Mas sem dúvida, claro, a discussão mais acalorada foi envolvendo a Jenny, o Black e a própria Kali, certo? Que a gente vai detalhar no vídeo das nove da manhã, no Bora Comentar. Mas você que tá aqui no canal de cortes, gostou? Se inscreve, compartilha, dá essa moral pra gente aí. E aquilo, né, galera? Precisa de mediação, ficou evidente. É muito cansativo a gente ficar cinco horas assistindo. Eles começaram oito e meia da noite, foi parar agora, meia noite e cinquenta praticamente, né? Então, imagina a quantidade de tempo que... É mais trabalho até pra edição do programa, né? Então, assim, fica evidente que precisa ser feito alguma coisa pra impedir que na dinâmica da semana que vem o mesmo aconteça, o mesmo se repita, certo? E também impedir que os participantes fiquem querendo mudar as regras e os significados, as palavras, que era manipulação e manipulado. Pô, só existe um significado. Manipulação é algo ruim, pô. Manipulação não é algo bom, né? A Raquel Vila falou, ah, mas eu manipulo... Eu não manipulo, eu influencio, né? Eu influencio pro bem. Pô, não dá, né, galera? Eu sei que vocês gostam da Raquel, mas até ela também aproveitou ali desse vacilo da produção de não ter a mediação. Lembrando que na Grande Conquista, a Mariana Rios, ela estava lá em Tapecerica, que é onde é feita as gravações, eles reaproveitam tudo, né? Ela estava lá, ela mediava a dinâmica. E isso fazia uma diferença enorme. Porque, assim, ninguém ficava mudando as regras, ninguém ficava sabonetando, né? Ela cobrava, ela interferia em alguns casos. E a gente vê a necessidade disso. Nem que coloque o Lucas Self, que é apresentador da Fazenda Digital, pra fazer esse tipo de coisa lá dentro. Vocês não concordam ou não? Quero saber a sua opinião. Deixa o like. Um beijo pra vocês e tô te esperando no Bora Comentar também. Se inscreva.